E o fim de semana também foi violento no sul de Minas, viu? Segundo a Polícia Militar, pelo menos três tentativas de homicídio foram registradas na região. Quem vai trazer as informações pra gente é a nossa repórter, Lúcia Ribeiro. Balança aí! Em boa esperança, um homem de 32 anos foi baleado no bairro Jardim Eldorado. David Maicon Guilherme, conhecido como Deivinho, contou aos policiais que estava na rua quando um carro prata parou. Quatro homens desceram do veículo e começaram a atirar na direção dele. Deivinho levou três tiros. A polícia informou que Deivinho é albergado no presídio da cidade e que ele conhece três dos quatro suspeitos. Nenhum deles ainda foi preso. Já Deivinho foi socorrido e está internado na Santa Casa da cidade. Já em Carmo do Rio Claro, um homem de 26 anos foi baleado por um vizinho. O suspeito de 32 anos foi detido momentos depois do crime. Com Pedro Rondinelli de Carvalho, a polícia prendeu um revólver calibre .22. Pedro contou aos policiais que estava sendo ameaçado por Victor Fernandes de Souza. O motivo seria som alto. Victor levou quatro tiros. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para um hospital em Passos, onde continua internado. E em Itajubá, um homem de 25 anos foi esfaqueado dentro de um bar no bairro Boa Vista. Segundo a polícia militar, a briga teria acontecido dentro do banheiro do estabelecimento. Depois do crime, o suspeito fugiu. Já a vítima foi socorrida, recebeu atendimento médico e foi liberada. Lúcia Ribeiro, para o Balanço Geral. Obrigado, viu, Lúcia, pelas informações aí. Olha, violento, final de semana violento aí na nossa região do sul de Minas. Tentativas de homicídio. É que eu falo aqui todo dia, né, gente? Você que está em casa aí, eu acho que você vai concordar comigo. As pessoas parecem perder o amor ao próximo, né? Acho que falta Deus no coração, porque por conta de nada as pessoas brigam um com o outro, mete a faca, mete bala, tiro para tudo. Eu me lembro quando era moleque, quando era moleque ia passear na Praça da Fonte em Varginha ou qualquer outra cidade, você podia andar a pé de madrugada, né? Quer dizer, andava a pé porque não tinha carro mesmo. Aí andava a pé para tudo. Lá não tinha problema, arrumava uma namoradinha, levava ela em casa, de vez em quando arrumava uma treta lá, tomava uns tapas no pé do ouvido, pronto. Mas hoje, hoje está muito perigoso.